Marcos capítulo 4 Escutem! Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas a preocupação deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições, aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um. Jesus também lhes disse, Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, se não para ser manifesto, e nada escondido, se não para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, Prestem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Jesus disse ainda, O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo o manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais, Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?